Oi, eu sou o Lucas e parece que lançou, gente, um Dark Deception para celular. Olha que incrível, gente. Tô gostando. Olha, a parte inicial aqui já tá incrível. Vamos ver, gente, como é que é. Eu tô muito ansioso pra ver. Beleza. Olha, gente, olha, começou o jogo. Essa aqui, qual é o nome dela mesmo? Olha essa mulher, gente. Olha, ela tá com um vestidão preto aqui. E, gente, e olha que legal, mano. É aquela mansão, né, galera? Aqui tem as escadas, será? Olha, é aqui que a gente tem que ir, né? No macaco, né? É do macaco. Beleza. Olha o macaco aqui, gente. A gente tá no hotel dos macacos malucos. Ai, meu Deus do céu, olha os macacos aqui, gente. Tá, vamos lá, então. A gente tem que vir pra cá, né? Beleza. Tá dando um estrave? Olha, onde é que eu tenho que ir? Ah, é pra cá, ó. Beleza, vamos lá. Olha aqui o macaco, gente. Olha o macaco aqui. Olha o macaco, macaco. Ele entrou no elevador, galera. Beleza. Vamos entrar no elevador e vai começar. A gente tá travando um pouquinho, né? Tá dando um estrave? Beleza. Peraí, deixa eu ver, ó. Não. Não tá mais travando, não, eu acho. 300 negócios, hein? Vamos lá, gente, agora, hein? Vamos lá. Vamos pegar aqui os negócios, ó. Ah, eu tô com medo, gente. Cadê os macacos? Ai, minha nossa senhora. Eu tô com medo. Tá, gente, pra cá tem coisa, ó. Pra cá. Ai, galera. Ui! Macaco, 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 macaco. Gente, pior que eu não sei pra onde é que eu tenho aqui. Tem uma luz aqui, ó. Vocês estão vendo essa luz? Ah, tem coisa aqui, ó. Beleza, vamos pegar aqui. Ai, meu Deus, cadê os macacos? Ai, que medo dos macacos. Gente, eu não tô nem sabendo onde é que eu tô. Aqui, ó. Ai, meu Deus, eu ouvi. Eu ouvi. Ai, vai, vai. Corre, 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 corre daqui, corre daqui. Ai, gente, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Aqui tem mais, aqui tem mais. Beleza, vamos, vamos. Abre aqui, abre aqui. Vai pegar mais, pega mais. São quantos macacos, gente? São três macacos? Eu acho que são três macacos, né? Ai, meu Deus, eu tô ouvindo os macacos, gente. Eu tô ouvindo os macacos. Beleza, vamos lá, vamos lá. Quando é que eu tenho aqui pra cá? Eu não sei pra onde é que eu vou, gente, eu só tô pegando. Eu só tô pegando, gente, tô na loucura aqui. Tá, beleza, ó. Boa, vamos lá, vamos lá, a gente consegue. Gente, eu não sei nem onde é que eu tô. Eu só tô pegando um negócio mesmo. Tá, beleza, aqui tem mais, ó. Peguei. Boa. Vamos pra onde agora, gente? Pra onde? Pra cá, pra cá, pra cá. Aqui tem coisa, ó. Consegui mais, gente, consegui mais. Beleza. Meu Deus, são 300 negócios, gente. Cadê os macacos do capeta? Eu não sei cadê os macacos, não. Ah, eu tô muito nervoso, gente. Pera, aqui não. Aqui, aqui é o quê? Aqui não tem nada. Gente, ali tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Aqui, ó. Aqui tem mais, beleza. Peguei. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo barulho de macaco. Barulho de macaco, gente. Cadê os macacos? Aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. Beleza, eu deixei passar aqui alguns, ó. Boa, boa, peguei. Aqui tem mais, aqui tem mais, ó. Peguei. Ai, tô com medo. Cadê os macacos? Tá, aqui tem... Ai, gente, aqui tá trancado. Aqui não abre. Ai, meu Deus, que medo. Tá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu tô conseguindo... Ai, o macaco. Ai, gente, o macaco tá aqui. O macaco é meio devagar, né, galera? Eu tô achando... Mano, esse jogo parece que... Ai, tem dois macacos aqui. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Os macacos estão tudo aqui, galera. Vamos correr. Meu Deus, tem dois macacos. Então, não é só um macaco, gente. É mais de um. Só que eu acho que eles estão mais devagarzinho nesse negócio aqui. Gente, eu acho que os macacos... Eles estão meio devagar aqui, né? Eu acho que sim, ó. Aqui, ó. Aqui tem mais. Beleza, vamos pegar aqui. Ó, tem uma pedra, gente. Ai! Ah, o macaco. Me pegou. Número de vida. Agora eu tenho só duas vidas. Vamos lá, gente. Começou de novo, ó. Vamos pegar mais. Galera, eu morri com o macaco sem querer. Desculpem, tá? Tá aqui, ó. Tem mais pedras. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Cadê os macacos do demônio? Ai, meu Deus, os macacos estão aqui, gente. Que susto. Caramba. Que susto que eu levei. Tá, ele tá vindo aqui? Ele é meio devagar, né, gente? Os macacos, eu acho que eles são meio devagarzinho. Eles são meio lerdo. Tá, ó. Vamos pegar aqui. Beleza. Aqui, galera, ó. Tem uma pedra aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma pedra amarela? Pra que serve a pedra amarela, gente? Aqui, ó. Ah, pera. Não, aqui é o início. Eu tô ficando jumento. Aqui não tem saída, mano. Aqui é sem saída. Tá, aqui, ó. Galera, eu não tô mais vendo pedra. Aqui, ó. Aqui. Não tem mais pedra, gente. Não tem mais. Não tem mais pedra nesse jogo. Ah, tem duas pedras aqui, ó. Ai, tem um macaco aqui. Tem um macaco aqui, gente. Tá, mas aqui... Eu já passei por aqui umas mil vezes, gente. Eu acho que eu tô voltando pros mesmos lugares. Aqui? Aqui tem muita pedra. Meu Deus, aqui tem muita pedra. Aqui tem muita pedra. Sério. Ai, eu tô correndo, gente. Eu tô correndo. Eu tô andando em círculos, eu acho. Eu sou muito jumento mesmo. É aqui que eu tenho... Aqui, ó. Tem mais aqui. Ai, macaco não, macaco. Ai, gente, que susto, velho. Aqui. Aqui, 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 aqui. Beleza, peguei. Aqui tem mais, ó. Ai, macaco aqui. Eu vi o macaco. Eu vi o macaco. Peraí, gente. Peguei aqui umas. Corre daqui. Ai, aqui tem mais. Agora que eu vi aqui, ó. Pra cá tem mais. Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Peguei umas aqui. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Pega essas aqui. Gente, aqui tem mais, ó. Pra cá tem mais, ó. Ai, o macaco. Ai, gente. Ai, eu fui embora, gente. Ah, não. Eu tô indo embora. Não, não. Aqui, aqui. Pera. Eu vou pra... Aqui, aqui. Encontrei, encontrei. Essa vermelha é o quê, gente? Ah, ela mostra onde estão os inimigos? Eu acho que é. Peraí. Pra que que serve essa vermelha, gente? Essa pedra... Ai, meu Deus, o macaco. Pra que que serve a gente? Vermelha, eu peguei uma pedra vermelha aqui. Eu não sei pra que serve. Pera, eu vou pra cá, ó. Galera, o problema é que eu não sei onde é que... Aqui, ó. Aqui tem pedra, gente. Pra lá. Eu tô indo pra longe dos negócios. Não, eu não quero ir pra longe. Eu quero pegar aquelas ali. Peraí, gente. Eu vou voltar. É porque é difícil esse jogo, gente. É muito labirintoso isso aqui. Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. Meu Deus do céu. É muito grande esse negócio. É muito grande. Gente, eu fico perdido nesse negócio aqui. Eu não sei pra onde é que eu tenho que ir. Tá, pera. Aqui é... Ai, gente, eu não sei mais. Eu perdi as pedras. Ah, dá pra ver os macacos, gente. Eu acho que dá pra... Mano, eu tô andando em círculos aqui, gente. Círculos eternos. Achei, achei, achei. Graças a Deus, já achei. Gente, isso aqui não acaba mais, não, é? Eu acho que isso aqui não acaba mais. Aqui não é o caminho. É aqui, gente. Aqui, ó. Tá nos macacos. Saco, gente. O macaco tá aqui. Olha, tá vindo. Mano, eles brilham. Os macacos brilham. Ai, meu Deus do céu. Corre dos macacos, então. Tá, eu vou ter que pegar essas aqui, ó. As pedras que tão aqui, ó. Beleza. Pega aqui essas pedras que tão aqui. Beleza, gente. Peguei aqui, ó, algumas pedrinhas. Ali, ó. Dá pra ver os macacos no mapa. Boa. Gente, onde é que eu tenho que ir agora? Eu não sei. Pera. Eu tô perdido, gente. Eu tô perdidinha. Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Aqui é o início. Eu voltei pro início, gente. Eu sou muito burro. Tá, pera. Aqui. Gente, eu não sei. O macaco. Corre do macaco, meu Deus. Gente, o macaco tava aqui. Mano, eu não sei pra onde é que eu tô aqui mais, gente. Aqui, ó. Aqui tem pedra. Aqui tem pedra. Aqui, ó. Pra cá tem pedra. Pra cá. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô vendo. Aqui, 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 ó. Fala. Ai. Ai, não, 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 macaco. Deixa eu pegar as pedras, macaco. Tá, gente. Tem umas pedras aqui, ó. Pera aí. Ai, eu não sei pra onde é que eu tô aqui. Aqui, ó. Aqui, 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 gente. Meu Deus, cadê o lugar? Aqui. É aqui, né? Aqui, beleza, peguei. Peguei umas pedras aqui, ó. Uma aqui. Tem mais aqui. Beleza. Peguei aqui. Aqui tem mais, ó. Aqui tem mais. Ai, gente, o macaco. É o macaco. Ele tá atrás de mim, eu acho. Acho que ele tá atrás de mim. Ele, gente, ele fez... Meu Deus do céu. Eu não sei, gente. Eu não sei. Tá. Zero. Agora é só eu ir embora, né? Gente, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Porque, ó. Eu já encontrei tudo. E aqui, eu não tô conseguindo botar... Ai, meu Deus, o macaco aqui, gente. Minha nossa senhora. Eu não sei, gente, como é que faz. Ai, tem dois macacos aqui. Ai, peraí. Que susto, velho. Galera, eu não sei. Ah, gente, entendi. Eu tinha que pegar o elevador. Agora eu consegui, gente. Consegui, olha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir? Eu não entendi, galera. Eu não entendi. Eu tenho que fugir? Ai, meu Deus. Fugir? Consegui, galera. Consegui fugir. Tá. Eu consegui. No número de fragmentos, cem. Tá. Eu fui bem, galera. Classificação S, meu Deus do céu. Classificação horrorosa, gente. Meu Deus, galera. Eu amei esse jogo. Ele é muito legal, velho. Eu adorei, gente. Eu vou trazer mais aqui no canal. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E tchau, gente. Olha aí, ó. Conseguimos passar.